Seguinte pessoal, bom dia, estou no começo do vídeo para avisar vocês duas coisas, todo vídeo hoje aqui do CSBonet está tendo maratona de hoje, dia 11, dia 12, vai ter maratona em mais ou menos 20 vídeos, e cada vídeo tem um gift card escondido aqui de 3 dólares para vocês, como é interrogação, beleza? Como funciona para ativar, você vai achar no vídeo, alguma parte do vídeo, pode ser em áudio, no vídeo, às vezes até na thumb pode estar o gift card, e você vai pegar, vai copiar ele, vai vir de 2A para um código aqui, vai colocar o código amigo, lembrando que tem que ser o código amigo, e você vai ativar o gift card aqui, ele vai dar erro porque vai ter uma interrogação em algum lugar aqui, aí você vai ter que adivinhar o que é, se é 1, 2, 3, se é uma letra, se é um B, um C, pode ser um número ou uma letra que eu troquei aí por alguma interrogação, então é só você adivinhar, beleza? Qual é o que tem, e você está utilizando ele aí, beleza? Lembrando, são ao todo aí 15 gift cards, tudo bem? Esse daqui eu já usei, já, eu mostrei a bolinha aí no... Vai estar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, vai ter um vídeo que eu usei esse daqui, então vai ser outros que vão ter aí todo o vídeo, e lembrando, se você ganhou, por favor, posta uma frente de discord lá, manda lá para o pessoal ver que você realmente resgatou, quem resgatou o gift card, beleza? Faz esse favor para nós lá, e lembrando que todos os gift cards, quando alguém já estiver resgatado, eu vou estar mandando aí para vocês aí, na comunidade do canal, falando, esse daqui já foi resgatado, esse daqui só foi resgatado, beleza? Para a gente estar verificando aí certinho quem foi os ganhadores, boa sorte a todos aí, mano, são ao todo aí 60 dólares para vocês, pode ser que eu ainda faça mais gift cards, e se der um bom feedback aí, cara, eu pretendo fazer de 5 a 10 dólares gift cards todo vídeo para você nesse sistema aí, beleza? Então se puder passar o vídeo para um amigo aí, avisa aí que está tendo sorteio, quem não está divulgando, eu agradeço, beleza? Boa sorte, que vença o mais rápido, e quem for mais atento aí, porque vai estar aí meio escondido no vídeo, então o cara que não assiste o vídeo não vai estar ganhando, beleza? É nóis, então bora lá para o vídeo, e boa sorte a todos. Fala aí, brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali, e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade, e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí, PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então, está esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Bem, gente, é mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia no csgo.net. Estou com 2.500 dólares, irmãos. Hoje a gente está com o selinho aqui novamente. A gente vai fazer um vídeo aqui abrindo 2.500 dólares na caixa da Lula Molusco. Você liga, o dólar está quantos hoje? Dólar hoje, vamos ver aqui. Dólar hoje. 5,49. O dólar caiu, galera. Vamos ver. 2.500, vírgula, vezes 5,49. 13.725 reais, cara. É na caixa do Lula. O nosso objetivo é sair com o Alex. Claro, lembrando que você tem 2.500 dólares aqui no CSGO.net, você tem 40% de bônus, bônus. Se você depositar 2.000, você teria aqui de bônus 800, então seria menos. Se você depositasse 1.800, você teria de bônus aqui no CSGO.net. 1.800, seria isso. 1.800 dólares. Se eu apostasse, eu teria 2.500 aqui que a gente tem. Então, cara, são 700 dólares de bônus. Quase 4.000 reais. Um pouquinho mais de 4.000 reais de bônus. Um bônus legal. Vamos abrir aqui as 2.500 dólares e ver se compensa abrir muito o saldo na caixa do Lula. Se a gente vai conseguir ganhar alguma coisa rara, tipo Dragon Lore, Raul. Já pensou, mano? Vai ser serpente. Ou se a gente vai se ferrar. Mano, eu queria ser pelo menos uma... Ó, começando no Profit. Eu queria ser pelo menos aqui, Selin. Uma... Uma... Uma Fariscept, né? Uma Fariscept 600 dólares. E no Profit. Uma Raul seria bem bacana. Ó, uma Fariscept, uma Poseidon, uma Raul também, né, velho? É verdade, né? E a Eduza também. Dói, né? Já pensou se a gente dropa uma Dragon Lore e uma Raul, cara? Nossa! Nossa! Sonho, hein? É pouca porcentagem, mas não é impossível, né, mano? Seguir pra quem assistiu o vídeo do cachorro, a gente trocou uma The Prince na caixa do cachorro, cara. Uma Knight também não é ruim, não, cara. Vou te falar. Eu achei já que a gente fosse ganhar uma Poseidon. Eu também vi ali. Uma Knight, uma Poseidon, uma Fariscept, uma Medusa. Mano, eu tô sentindo que vai vir uma Medusa pra gente hoje, cara. Passou. Tá bom. Não tá ruim, não. Eu tô... 166. Mano, eu tô sentindo que vai vir uma Medusa pra gente hoje. Não sei porquê. Tem a Glock Fade também, né, cara? Tô esquecendo da Flade, a Blaze e a Hedge Cannon. E essa caixa aqui, Selim, a chance dela dar Profit não é pouca, não, cara. Ela pode dar bastante Profit pra gente, velho. A Hot Rod vem bastante, vem bastante... Medusa! 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 Para! 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 Filha da mãe! Filho da mãe do caramba! Eu acho que essa é a caixa mais balanceada do que eu acho. Eu também acho, cara. Se ela fosse um pouquinho mais cara, seria melhor ainda, velho. Mas aí seria pior que a mais cara, né? Se essa caixa fosse 50 dólares, cara, ela seria, tipo... Eu acho que 50% a gente profitar. Sem dúvida, né, mano? 50 dólares é 55 mil reais, cara. É, 49 mil reais, começou a dar um prejuízo pra gente aqui agora. 1.900 dólares ainda, mano. A gente tem que ganhar alguma coisa rara nessa caixa. Tô botando muita fé em você, caixa. Cara, eu tenho dúvida aí, eu acho que... É, o Fire Service, a chance é pequena, cara. É que essa caixa das skins, elas são mais ou menos equilibradas, sabe? Então, a chance dessas skins são maiores, pra cada mais cara, são um pouco menores. Mas ainda tem chance, tá ligado? Tudo depende da nossa sorte. E se eu viesse uma Glock Fade, eu tava feliz. Tá valendo... É... 961 dólares aqui no site, mas... Fora deve estar uns 1200 dólares, velho. 50. Prejuízo. Mano, uma rau, velho. Uma rauzinha, velho. Dá aí uma rauzinha, cara. Uma rauzinha. Deve ser... 10 chances em 100 milhões, tá ligado? Ó, se move, é caro. Profit. Uns cento e poucos dólares. 111, beleza. Mano, meduzinha, vai meduzinha, meduzinha. Mais 10 unitais de sei lá. Uma Blaze, né, cara? Mais um Mute também. Agora foi prejuízo. Bora lá, Lula. Bora lá, Lula. Bora lá, Lula. O que vem agora? Tá. Imperatriz, Fultzside e Caimã. 73. Modo rápido. Beleza. Mano, 1200 dólares. A gente tá no prejuízo, eu acho. São 2.500 ali. Ó, 1800 pra... Por causa do bônus, certo? A gente tem que sair no mínimo. Mas eu quero sair com mais, velho. Eu quero alguma coisa rara, mano. A gente tá abrindo essa caixa porque a gente quer coisa rara. A gente quer algo bem raro. E não tá vindo. Abre dois, vem. Depois do modo rápido. Beleza, 2.000 modos rápidos. Aí vem o quê? Dá cá, ó. E... Impinote, deserto. Impinote? Bora lá, então. 2.000 modos rápidos. Veio. Imperatriz, é. Profit. Mano, vem pra gente aí, mano. Uma... Firecept, uma Dragon Lore. Vai, Dragon Lore. A gente tá chamando ela, velho. Modo rápido agora, vai. Mais um modo rápido, vai. Não, não. Vou seguir assim, não vira, não. Vamos ver aqui. Cara, como isso do Dragon, mano. Nossa, mano. A gente não vai ganhar nada raro. Sério, Nula. Mano, eu tava colocando tanta fé nessa caixa, velho. Aquilo, mano. Depende da sorte também, né, mano. Mas... Eu tava colocando fé. Muita caixa que a gente tá abrindo, velho. São mais de 100 caixas, né, Celis? São 120 caixas, se não me engano, velho. 125 caixas. Poxa, Lula. 600 dólares. Bora lá, Lula. Dá um traficão pra gente ver, velho. Nossa, eu jurei que era uma Poseidon, mano. 500 dólares. É, mano. Uma medusa. Mano, não veio nem Hot Rod pra gente, velho. Não veio hipnótico, não veio Hot Rod, não veio nada. Muito caro. Fade, 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 Fade. Para, para. Raul e Fade, mano. Mano, podia vir numa abertura Raul, Fade e Dragon Rory, tá ligado? Já ia pra bora, bora, já. Bora, 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 bora. Handcannon, 200 dólares. Beleza. Não é o melhor, mas... Ah, 136. Tá bom. Não é o melhor, mas é um profitzinho legal. 120 dólares de profit ali. Aí, mano, uma Blaze, então. Vai ver a Handcannon. Manda uma Blaze aí, porque... Tá ligado, né, mano. Tá ligado. Raul, nossa, velho. Raul, Raul não veio. Mano, vai, mano. Tá acabando, mano. Por favor. Não pra gente presente, velho. Houve uma coisa rara. Please, Raul. Raul e Fire Sert. Para na Raul e Fire Sert. Meu Deus do céu. Tô sentindo que vai vir, velho. Ó, as duas últimas. Mano, vai vir. Vai vir nas duas últimas alguma coisa, velho. Vai vir pra gente, velho. Vai vir pra gente. Vai vir agora. Tô sentindo. Vai vir agora. É agora. É agora. Vai vir uma Five Second. É agora. Não. É agora. É agora. Eu errei de timer. Agora. Poseidon. Poseidon. É agora. Poseidon. Hipnótica veio? Hipnótica. Ah, passou. Nem ferrando, velho. Mano, a gente saiu no prejuízo, guys. A gente saiu no prejuízo. Dragon Ball pra finalizar, velho. Dragon Ballzinho. É. Mano, a caixa do Lula não deu bom pra gente, cara. A caixa do Lula não foi tão boa que nem a caixa do Saulo do Cachorro. A caixa do Saulo do Cachorro deu God. Essa daqui deu ruim, velho. Essa daqui deu ruim, falar sincero pra vocês. Vamos abrir um Operation Bank aqui, velho. De modo rápido. Mano, temos no inventário 2.100 dólares. Cara, comparado que pra depois tá 1.800 a gente teria 2.500, a gente tá no Profit em cima do bônus. Só que poderia ter sido melhor. A gente perdeu ali 4.500 dólares de bônus. Poderia ter sido melhor. Mas tá bom. É Profit 300 dólares, dá mais de 1.500 reais ali, cara. 1.800 reais por aí, contando que vale mais para o site, é Profit. Mas é isso. Quem gostou deixou o like. Esse foi o vídeo abrindo 2.500 dólares na caixa do Lula. Cara, comente uma caixa que você tem que cobrou muito aí, velho. Muito saldo. Isso, valeu. Falou. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como PIX, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1.000 dólares, você ganha 1.400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via PIX. Se você escolhe, nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1.000 dólares, cara. Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você postar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou para você estar recebendo o brinde. E se você postar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então está esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg.